Finalmente chegou no Prime Vídeo a minha temporada, meu Deus do Céu, de The Boys. Oiê, eu sou a Carol e eu estou falando da quarta temporada de The Boys, que já chegou assim com o pé na porta, com três episódios. Eu já assisti cinco, pra vocês terem uma ideia, como eu não tenho autocontrole nenhum com essa série, porque sim, graças ao Prime Vídeo eu recebi todos os episódios. Não vou acompanhar com vocês, episódio por episódio, como eu fiz com a terceira temporada. Não vi que rolou tanto engajamento assim, então não vou fazer todo esse esforço por um bagulho que eu sei que não vai dar tanto retorno assim. Nesse vídeo aqui eu só vou falar do que realmente saiu, que foi, né, três episódios. E aí no final da temporada, quando acabar pra vocês a exibição, eu volto aqui pra falar o que eu achei da temporada em si. Como eu já falei, não achei que valeu tanto a pena fazer como eu fiz na terceira temporada, que foi episódio por episódio junto com vocês. A série é maravilhosa, a série entrega tudo que ela promete, até a mínima expectativa que a gente tem sobre ela. Nos três primeiros episódios a gente já fica, meu Deus, o que está acontecendo? Que caos é esse? O pior é que eu tenho que segurar minha língua, né, porque eu já tinha até o quinto episódio, então assim, é muito difícil falar só dos três primeiros, eu quero falar de todos. Mas eu espero conseguir, não vou falar spoiler aqui, porque, poxa, é The Boys e é uma série que não é todo mundo que quer spoiler, né. Eu gosto das pequenas surpresas que a série tem, o humor que ela tem, bem ácido. E é aquilo, né, gente, que a gente acompanha desde a primeira temporada. Então, assim, se você gosta de The Boys, aproveita, já se inscreve nesse canal, dá aquele like bem bonito, me acompanha nas redes, porque tem muito conteúdo bacana por lá também. Eu simplesmente estou apaixonada, porque essa quarta temporada, inclusive, a série vai ser encerrada na quinta, né, então é um amorzinho. Eles encerrarem a série, não cancelarem como certos streamings. Eu estou bem basbacada, porque é caos, né. Logo no primeiro episódio, a gente acompanha a Starlight e a galera que está atrás dela defendendo mesmo o ponto de vista dela, né, sobre os heróis, sobre tudo que está acontecendo ali, como os sete, eles são corrompidos, como eles são tortos e como eles não são heróis porra nenhuma. E nós temos, por outra ponta, né, o final da terceira temporada, o Homem, ele anda simplesmente matando o cara. O filho dele está a juro, assim, pedindo ajuda, e o Butcher, ele só fica, eu quero ajudar, mas, no mesmo tempo, ele precisa de ajuda também, porque ele está morrendo. Desde o final da terceira temporada, ele está morrendo, né, ele sabia que se ele tomasse o vil, ele ia morrer. Inclusive, o Hewie, ele é um dos personagens que ele mais sofre com tudo isso, porque desde, acho que desde o início de The Boys, eu nunca notei de verdade, mas desde o início, eles estão tentando se livrar do Butcher, porque ele tem uma maneira de fazer as coisas nada ortodoxa, né. E, na verdade, é isso que eles precisam, eles não enxergam, mas o Butcher é a colinha deles ali. E o Hewie, ele fica tentando segurar ele, e todo mundo fica, mano, ele mora daqui, eu não quero saber desse cara. E o Butcher fica, beleza, eu vou. E o Hewie fica, não, fica. Ah, o French e a Kimiko, eles estão naquela trajetória deles, o French tentando entender e processar quem ele é, o que ele é, o que ele já fez na vida dele. Ele ainda tem essa dificuldade, ele está processando bastante isso, inclusive nesses três meios episódios. A Kimiko, ela também está, meu Deus do céu, eu preciso saber o que aconteceu comigo, por que que eu sou desse jeito esquisita, por que que eu não falo, por que que... Ah, o que aconteceu comigo, de onde eu vim, pra onde eu vou. Então, a origem da personagem também está sendo trabalhada nessa temporada, o que me deixa bem feliz, porque é uma personagem que eu gosto muito. Inclusive, falando de personagens que eu gosto, eu amei J&V, eu fiz vídeos de J&V, se eu não me engano, meu Deus do céu, eu nem lembro mais o que que eu já fiz nesse canal ou não. Se eu fiz, o link vai estar aqui, se eu não fiz, meus pêsamos, mas a série é maravilhosa, vai assistir lá, essa primeira temporada está maravilhosa. E se você ainda não assistiu a série, vai assistir, por que ela tem ali algumas cenas, né, de J&V, jogadas em The Boys, nessa quarta temporada. Então, assim, se você não assistiu, você vai ficar meio... O quê? Que referência é essa que está acontecendo? E falando, né, em origem, e tudo mais... Mais uma vez, estamos acompanhando o Homelander ficando fragmentado, coringando de uma maneira, assim, bem forte. Dessa vez, eles não estão segurando mais o personagem. Eles estão realmente... Ele está maluco. Ele está coringando 100% nessa temporada. Ele está assim. Eu quero ser pai, mas ao mesmo tempo, não quero deixar de ser o Homelander. Eu quero dar o olfote para o meu filho, mas ao mesmo tempo, eu quero dividir esse olfote com ele. Ou, tipo, sabe, ele está entre paternal e herói, e na verdade, eles nunca foram heróis. Então, assim, é bem pesado você descobrir que seus heróis não são heróis, sabe? É muito pesado isso. E acompanhar os The Boys, mostrando isso desde lá atrás, e só agora você fica... Realmente, eles são muitos escrotos. Realmente, eles nunca salvaram ninguém. É tudo just for show, sabe? É só para mostrar para o público que eles estão ali. E, na verdade, eles nunca fizeram nada de heróico na vida deles. É muito bizarro. A Vought simplesmente criou eles para controlar as pessoas. Olha que bizarro isso. É tanta coisa que eles têm no mainstream que você fica... Meu Deus! Como que isso não pode ser uma lavagem cerebral imensa, assim, só para as massas? E ser ali só os The Boys para ficar ao longo do tempo controlando e matando esse monte de heróis, prendendo esse monte de heróis aí que não são heróis porra nenhuma, é muito louco. Nessa quarta temporada, temos adições, né, do elenco aí. Jeffrey D. Morgan, que é meu niga, perfeito, maravilhoso, que eu amo demais. Está ali como o Joe e está bem do ladinho do Butcher. Então, assim, em alguns episódios ele aparece para dar uma direção ali para o Butcher, falando que ele está perdido, falando que ele tem que colocar o pau dele na mesa e falar assim, é, vocês têm que fazer o que eu mando, eu sei o que vocês precisam fazer aqui, enfim. Temos também a Firecracker, que é uma vagabunda, que, claro, né, entrou para o set ali por conta dessa lavagem cerebral que está rolando. Todo mundo ali que está a favor do Homelander e falando que ele está certíssimo e, né, defendendo a morte ali que rolou no final da terceira temporada, falando que não, ele é um pai preocupado com o filho dele e está certíssimo de sair dando laser na cara dos outros. Se fosse você! E também temos a Sister Sage, que é uma personagem super prepotente, que basicamente é a pessoa mais sábia do mundo. Eu achei ridículo como ela é egocêntrica e como ela se dá, assim, super certo com o set. É bizarro que de todas as adições, de todos os tempos, ela é a que mais realmente foi a pecinha que encaixou. O Black Noir, gente, eu estou aqui até agora chocadíssima, que simplesmente ele foi morto na temporada passada, as tripas literalmente caindo do bucho dele e nessa temporada temos um substituto, que é basicamente, né, para não vazar aí para todo mundo, que o Homelander matou o Black Noir, de verdade. e ele é muito engraçado, ele é simplesmente ali o humor, né, para dar uma leveza no ar, porque tanta coisa tensa acontecendo, é tanta coisa errada e caótica acontecendo que ele está ali e é aquele alívio cômico gostosinho, ele só fala merda. É muito engraçado. Eu estou chocadíssima porque ao mesmo tempo que a gente vê o desenvolvimento de todos os personagens, que a gente gosta tanto, a Starlight, eu não esperava, né, sair tanta coisa assim dela. Também foi muita coisa exposta de uma maneira que ela não gostou para todo mundo e querendo ou não, a mídia, ela está aí para julgar. Então, é bem, sabe, essa era que a gente está passando de cancelamento, qualquer coisa que a pessoa faz, ela tem que ser cancelada, ela tem que ser julgada e ela está sofrendo bastante em relação a isso nessa temporada. Está bem difícil de acompanhar ela, principalmente sendo mulher, né, e você fica, meu Deus, outra mulher sendo julgada porque ela simplesmente está tomando as próprias decisões da vida dela. Então, é tudo muito difícil, tudo muito forte. Essa temporada, ela também está bem mais crua em relação aos objetivos deles, o Butcher, ele simplesmente está olhando no espelho e falando, não é isso, você está morrendo, faça a última coisa que a sua esposa, esse que é mulher, enfim, caos, essa relação dos dois, pediu, né, que era para cuidar do Ryan e ele está tentando fazer isso. O menino também não está facilitando, né, gente, preciso falar para vocês aqui que esse moleque está enchendo o meu saco. Eu não sei quantos serapêutores ele tem que ter na vida dele porque ele tem problema. Eu não sei quem tem mais problema, se é ele ou o Ruminander ou se isso é de família porque, meu Deus do céu, os dois não conseguem conversar e o Ruminander sempre está oferecendo um leite para ele, de qualquer maneira. Você quer um milkshake de leite? Você quer um leite? Você quer uma mamadeira? Enfim, é bem caótica a relação dos dois, mas eu gosto que o Ruminander está chegando em um nível que ele está tão fragmentado, está tão coringado que ele olha e fala eu estou cansado. Só que ao mesmo tempo ele não quer largar, sabe, do osso, ele está ali só, ah, eu quero só tentar ser pai. Ele olha o filho dele e fala, é isso, vou só tentar ser seu pai e você me fala o que você quer ou não porque as coisas já deram tão errado comigo, eu achei isso muito bonito. Eu já fui tão manipulado por tanto tempo, por tantas pessoas que eu não sei mais. Agora você, eu não quero que isso aconteça com você, então eu achei isso bem legal da parte dele, perguntar para o filho o que o filho quer ou não deixa de querer. Ao mesmo tempo que ele está ali criando a própria imagem dele, cuspir e escarrada que o moleque está virando um pequeno monstrinho, manipulando pessoas. Porque as pessoas são feitas apenas para o divertimento deles. A-Train, gente, preciso falar do A-Train, esse vídeo está muito longo porque é muita coisa acontecendo sim. O A-Train é o personagem que ele está ali desde o início de The Boys, coringando internamente, com crise existencial, atrás de crise existencial, principalmente porque ele deixou o irmão dele cadeirante, então isso não é fácil para ele. E isso sempre vai ser jogado na cara dele, o irmão dele sempre vai chegar e falar para ele, e aí, mano, o que você quer dessa vez? Eu já amassou cadeirante, o que você quer mais? Quer me matar? Me mata! Enfim, é bem pesado ser ele por conta desse fardo todo, essa culpa toda que ele carrega ainda, porque o próprio irmão está ali sempre mostrando para ele como ele fez merda. Então você ter sempre esse lembrete diário de como você é uma pessoa ruim e como você não presta, é bem, assim, desgastante. Eu tenho até essa dó desse personagem. Assim como a Ashley também está nessa temporada já sofrendo pra caramba desde o início, a gente acompanha a personagem sofrendo, principalmente por causa dessa Cersei, né? porque ela está ali pesando na de todo mundo, ela está atrás de todo mundo ali no Seven, todo mundo é o alvo e as pessoas estão simplesmente começando a ficar cansadas dela. Até o próprio Homelander que trouxe ela para dentro, ele está ali, sabe? Ela fala e ele fica meu Deus do céu, eu já tenho tanto problema, eu estou tão coringado. Cala boca, meninas! Está muito caótica essa temporada, você aguarde, apenas aguarde o processo porque está demais. Essa temporada está prometendo e está entregando demais. Tem muita cena caótica, meu Deus, muita cena de morte que você fica meu Deus, ficou uma pessoa morrendo desse jeito. É coisa louca atrás de coisa louca acontecendo. Não tem nem como falar mais do Deep, ele é um personagem tão aleatório na série que chega um momento que você olha para o personagem e você fica só meu Deus, só vive aí, vai filho. Só fica, meu Deus. Enfim, gosto demais de The Boys, é uma série que está no meu coraçãozinho. Muito feliz ela estar sendo finalizada na quinta temporada, eu espero que isso aconteça em 2025 porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu estou aqui com o quinto episódio já na minha cabeça já querendo terminar. Não posso falar mais nada para você que você está assistindo aí. Esse vídeo já está ali na Serenidade é o mil. Não esquece de assistir o DMV porque a série é maravilhosa também e é óbvio, tudo que é relacionado a The Boys, você deve consumir. Eu estou louca para 10 HQ, inclusive. Será que vai acontecer? Não sei, talvez um dia. Conta aí nos comentários se você chegou até o final desse vídeo, se você apoiou esse conteúdo maravilhoso que é o conteúdo do meu canal, Carole Nerd. Se você não vai acompanhar nas redes, aproveita para acompanhar mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri